Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Dragon, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado, papai e vovô? Pera, 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 pera. Pera. Agora tô preparado, vai. Então vamos lá, em 3. E 2. E 1. Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito de vez... Tido. Não acredito que a gente tem que vir nem voando. Vamos treinar correndo. Eu treinaria, só você ficar reclamando que tem que ficar andando, mas só que depois tu quer falar que tem que vir andando. Você não quer ficar forte igual vovô? Eu sei, mas você não quer. Você finge que ele está. Ah, eu já treinei bastante e já tô forte. Ai, papai. Eu tô usando sabe o quê? Uma roupa de peso embaixo dessa roupa aqui. Roupa de peixe? Peso! Peso? Uma roupa de peso, claro que era uma roupa de peso. O seu avô faz isso também. De peixe. Tá. Vovô! Só um minuto, tô indo. Vovôzinho! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Quem é meu netinho favorito? Quem, 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 quem? Vamos lá! Que isso? Tá aprendendo com o Rei Bois, é isso? Ah, é porque você é meu netinho mais forte, né? Tôs um tempo. É, eu tô treinando um monte. Olha esse amouque! E já ficou mais forte com seu pai? É. Não é muito... Bye bye! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Ok, ok, ok! Eu tô muito mais forte que meu pai. Pera, sério? Sim! Meu pai não consegue nem se transformar em Super Saiyan 2. Não, pai, ele ainda tem muito pra chegar no meu nível. Você já conseguiu o Super Saiyan 2? Já, é o 3, já. Já era o 3? É, o meu netinho tá muito forte, né? 3. Pera, você escutou o que eu falei? Lógico que sim. Eu ouvi um 3. Sim, eu tô treinando com o filho do Tranks. E depois eu vou ensinar ele ao Super Kaioken. Ô, vovô. Oi! Tá preparado pra vocês ver a técnica muito da hora que eu aprendi e tô usando muito bem? Pera, qual técnica super da hora? Eu vou mandar pra lá porque senão pode ferir alguém ou destruir algo. Então, ó. Kamehame! Fica perto. Vai! Nossa! Nossa, e é muito maior que o Kamehameha do seu pai? Eu sei, meu pai, ele não treina direito. Mas eu não culpo ele. Até porque ele não é da vibe nossa, né? Mas é que faz tanto tempo que a Terra não tem perigo, né? A gente não precisa treinar mais tanto. Você é um dia que tem que aprender a mandar um Kamehameha assim, ó. Kamehame! Kamehameha! Tá preparado? Tô! Você consenta seu poder e manda ele muito mais forte. Caraca, é muito legal o Kamehameha. O Kamehameha é muito poderoso, vovô. Ele nunca perde o jeito mesmo, né? É, a Terra não... A Terra não tá em perigo, mas ela pode estar em qualquer momento, né? E aí, como é que tá essa casa aqui? Vamos ver. Nossa, tá arrumada a casa? É, fui eu que arrumei. Não foi a Tite. A Tite falando isso onde ela tá, vovó? Ela foi fazer algumas compras. Foi? Foi. Com aquele carro super maneiro seu? É, eu falei que eu ia levar ela voando, mas ela não quis. Se bem que você já tirou até carteira de motorista. Mamãe é engraçada. É, mas eu nem uso a carteira de motorista. O vovô nem notou seus brincos de coche, então é melhor você tirar, não é? Não, eu gostei deles. Olha só que bonitinho, pai. Não é parecido com aquele que você usou contra o Bull? Eu vou tirar o meu. Pera, pera. Pera, por que você comprou isso? Mas por que vai tirar? A gente comprou, a gente gostou tanto. Vovô, vou, 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 olha só. Pera, 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 pera. Só um pouquinho. Pera, pera. Eu acho que ficou do tamanho certinho, eu acho, hein? O quê? Pera, pera. Só um pouquinho. E... Ficou muito legal mesmo. O quê? Eu tô sentindo alguma coisa diferente no seu pai. Eu não sei, mas ele comprou esses brincos numa... Numa feira esquisita lá na cidade. Rapaz. Feira esquisita. É, tinha um cara com um olho muito estranho, assim, na cabeça, sabe, brilhante. Aham. Ele tinha cabelos brancos. Aham. E a pele dele era meio azul, sabe? Aham. E vocês compraram um brinco com ele? Ah, o Eric comprou. Ele disse que parecia muito aqueles brincos quando vocês viravam o Vedito, sabe? É, olha ali, pai. Olha só. Não é bonito? Olha ali, olha. Ele é bonito, mas eu acho que tem alguma coisa de errado com esses brincos. Isso aqui tá ardendo. Tira isso! Nossa, o que que tá acontecendo com isso aqui? Filho. Tira isso também, Goten. Não vou tirar nada. Aperte. Não vou deixar você sair. Hã? Você será meu agora. Que voz é essa? Vem pra fora! Vovô! Vamos, 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 vamos. Eu nunca senti isso do meu pai. Cuidado, cuidado, vovô. Tá. Pera, que voz é essa? É muito diferente. Ah, eu estou. Olha ali. Papai, o que aconteceu com você? Goten, para! Ele tá do mal. Fica pra trás. Quem são vocês? Que pensei em Blue. Quem é você? E o que você fez com o meu filho? Eu irei destruir você, Goku. Irei mandar poder para o Goten. Se transforme em Super Saiyajin Blue, Goten. Vai, eu não posso machucar ele. Se eu atacar ele, eu posso destruir o Goten. E agora? É o corpo do meu pai. É, se eu usar todo o meu poder, eu posso acabar destruindo o meu filho. Mas você também não pode ser destruído, vovô. É, eu sei disso. Vai, Goten. Ande logo. Se transforme. Isso, use todo o seu poder de Saiyajin. Que forma é essa? Você não sabia isso, Goten? Olha lá. Ele tá ficando gigante. Parece que... É tipo a forma mística do Gohan, não parece? É verdade. Ele nunca virou isso antes. Eu vou tentar cortar esses brincos com o meu Kenzoom. É tão inútil. Super Saiyajin 3. Cuidado, Trevor. Fica pra trás. Cuidado. Ainda é seu pai. Lembra disso. Kamehame. Não adianta nada. O que? Segurou o seu Kamehameha, Trevor. A forma mística dele é tão poderosa. O que é isso? Então eu vou lançar o meu Kamehameha. Kamehamehameha. Chego de fugir e venha aqui. Lance. O que? Ele segurou o Kamehameha do vovô? Ele não é meu filho. O meu filho nunca segura ele nesse Kamehameha. Vamos lá. Agora destrua o Goku. Destrua. Ataque ele com todas as forças. Cuidado, Trevor. Não, você não vai me destruir. Que parado, inseto. Ele é rápido. Não, não. Eu não vou deixar. Não vou deixar. Trevor. Para de me jogar longe, vovô. Cuidado. Anda, venha. Eu não vou ficar quieto. Eu não vou deixar você me atingir. Sai de perto do vovô, papai. Cuidado. O corpo do seu pai está quase sendo desprezado. Cuidado. Cuidado. O corpo do meu pai vai lá. Eu não vou parar até acabar com vocês. Olha o que eu não gostei, Trevor. Não, não, não. Goku. Oi. O que aconteceu, Goku? Vovô? Parece que ele desapareceu. Não. Não? Seu corpo está cada vez mais pesado, não está? O que ele está fazendo com o meu corpo, Trevor? Não, 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 não. Sai daqui. Trevor, foge. Aqui o meu corpo também. Foge. Quem é você? Meu corpo está cada vez mais pesado. Quem é você? Destrua-lhe agora, Putin. Vou acabar com ele. Não, não. Não faz nada com o meu vovô. Adeus. Papai. Vou acabar com você. Já chega. O meu corpo. É o seu fim. Trevor. Vai para trás, vovô. Trevor. O que é isso? Espera aí, você mudou. Saia daqui. Agora. Quem é você? Kamei. Você quer me encarar? Então venha. Vem. Aaaaaah. 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 O que é, Trevor? Você tirou, parece, os brincos dele. Papai. Goten. Minha transformação virou normal de novo. Filho. Que tipo de transformação é essa que você fez, Trevor? Eu não sei, mas... O que aconteceu aqui, filho? Pai? Você quebrou os brincos dele. Tá tudo destruído? É, você meio que... Aconteceu uma coisa com você. Comigo? Papai. Vovô. Filho. Oi? Eu consegui? Pera, você destruiu ele. É, mas... Mas o que você conseguiu? Não dou entendendo nada. O que é essa coisa aqui no meu corpo? Pera, que marca é essa? Eu não faço ideia. Eu só sei que eu fiquei muito sem consciência e parei aqui. Pera, você não estava controlando nada? Não. Ah, isso é ruim. Bom, não é que... Eu perdi a cabeça, parecia, entendeu? É, parecia o Broly até. É, mas... Nossa, eu fiquei muito poderoso. Você ficou tão poderoso que destruiu os brincos por outra dele. Sério? Olha a hora dele. Eu não estou entendendo nada. Você... Tinha alguém dentro de você, Goten. É. Sabe aqueles brincos que você comprou naquele lugar desconhecido? Sim. Era de alguém maligno. É. Não é possível. É, você pode me levar lá pro Caio, então? Pro Caio? É, o Caio. Posso, mas eu ia lá pro senhor Bills, mas posso. Pera, não é senhor... É, senhor Caio, né? Mas que forma incrível, filho. Senhor Caio! Você está muito poderoso, meu... É, eu... A gente precisa saber mais dessas coisas. Falar sobre esse brinco, essas coisas. Não é melhor falar com ele? Supremo, senhor Caio, Caio? Tá, vamos lá. Eu vou levar você até lá, tudo bem? Ele deve saber muito mais coisas sobre isso. Tá, Goku, por favor, vamos indo. Vamos. E você descanse, Goten, agora. Tá bom, pai. Filho, se cuida. Papai, não finja ser o que você não quer ser, entendeu? Sim. Eu vou deixar o Verita olhando você. Deixa eu ver... Trilho, tá preparado, Trevor? Tô. Teletransporte!